Alguém nos trouxe este pesar Alguém nos trouxe este pesar No momento já não temos muito tempo E ainda devemos dançar Não houve balas de vontade e tirá-las Não faltam mais de balas Que nos faça topenar Houve promessas e agora Faltam peças, levou-se de serefas Cuidado, querem voltar Agora é que é Agora é que é Agora é que é Vivido lá nos escolas que ganhou Pelo sem pé Houve canaste e uma gente Me tocaste um ar ciso de Quanto basta cair nas graças da vizinha E não de fato um engomado Na gravata à mesa com quatro facas E uns alarvas na cozinha E houve festa descendo de ser testa Não tenho tanta testa Que veio os fios na vizinha Foi-se a saúdo com os galões de óleo E o do mar a casa e a baú E agora toca a dançar Agora é que é Agora é que é O que fazemos mal Ou se não fazemos mal charlé Agora é que é Agora é que é O que fazemos mal O que fazemos mal charlé O que fazemos mal charlé E do lado está se caiu com essa fé Veio à justiça Chegou à cavaleira E se alcavado Ninguém a tiça Não dá o chão a empinar Fizeram o frete De aprender o canivete Com sabre Ninguém se mete A tanta história para contar Chegou a fome De tirar De quem não coma De vender a teu nome De tudo e meio De jantar De virar mais fãs Comprar porta-aviões Vou lhe contar Estou entre a vontade De mandar Agora é que é Agora é que é O que fazemos mal O que fazemos mal O que fazemos mal charlé Agora é que é Agora é que é E do lado está se caiu com essa fé Agora é que é 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 Vocês gostam de cantar? Sim? Querem cantar comigo? Então, vamos fazer Assim Agora é que é Vocês Agora é que é 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 Só vocês O que é que é? Vá, agora que é? Virada agora! Vá, agora que é? Virada! Vá, agora que é? Vamos lá! Vá, agora que é? Ei! Vá, agora que é? Ei! Ah, agora é que é E tirou Ah, agora é que é Falta a rodar Ah, agora é que é E tirou Ah, agora é que é Agora é que é O que fazemos mora Só fazemos na chargé Ah, agora é que é E ir lá buscar-se o carinho Ah, agora é que é Ah, agora é que é O que fazemos mora Só fazemos na chargé Ah, agora é que é E ir lá buscar-se o carinho Ah, agora é que é Ah, agora é O que é isso?